Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, eu amo você Tua beleza me deixou encantado, me deu uma chance, quero ser teu namorado Tua beleza me deixou apaixonado, me deu uma chance, quero ser teu namorado Me deu uma chance, deu uma chance, por favor, quero ser, eu quero ser o teu amor Me deu uma chance, deu uma chance, por favor, quero ser, eu quero ser o teu amor Você é linda, 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 tua beleza exuberante me fascina Você é linda, 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 tua beleza exuberante me fascina Me deu uma chance, deu uma chance, por favor, quero ser, eu quero ser o teu amor Me deu uma chance, me deu uma chance, por favor, quero ser, eu quero ser o teu amor Tua beleza me deixou encantado, me deu uma chance, quero ser teu namorado Me deu uma chance, me deu uma chance, por favor, quero ser, eu quero ser, eu quero ser o teu amor Me deu uma chance, me deu uma chance, por favor, quero ser, eu quero ser o teu amor Tua beleza exuberante me fascina Você é linda, 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 linda Tua beleza exuberante me fascina Me dê uma chance, dê uma chance, por favor Quero ser, eu quero ser o teu amor Me dê uma chance, dê uma chance, por favor Quero ser, eu quero ser o teu amor Quero ser, eu quero ser o teu amor